Olá, a gente aqui, quem fala é o Max, e bem-vindos a BitLife, pessoal, faz muito tempo que eu não trago esse jogo aqui pra vocês e hoje eu quero fazer um desafio aqui, começar com um desafio, se vocês gostarem eu trago mais, faço outros desafios, vocês colocam aqui embaixo outros desafios que eu posso fazer, mas no desafio de hoje a gente vai fazer o Surprise Me, tem uma opção no BitLife quando tem várias opções, pode clicar Surprise Me e ele escolhe automaticamente pra você, aparece uma mãozinha e escolhe pra você, e hoje nós vamos fazer exatamente isso, ou seja, o nosso personagem aqui, não vai ter escolha nenhuma, não sei quando o jogo der, escolha e não tiver Surprise Me pra gente fazer, então vamos colocar aqui Brasil, eu quero ser um brasileiro, isso eu posso escolher pelo menos, Curitiba? É, não, eu não quero ser curitibano, nada contra os curitibanos, mas vocês são todos malucos, mas nada contra os curitibanos, eu quero ser de onde é, São Paulo, vai ser um cara, e qual vai ser o nome dele? Já que ele não tem livre arbítrio, vou colocar que o nome dele é arbítrio, e vou colocar negado, arbítrio negado é o nosso personagem aqui, porque ele não tem livre arbítrio, vamos começar a vida dele aqui, vamos salvar, deixa eu ver, eu posso escolher a aparência? Não, não precisa, vamos só começar e bora lá! Nascido, ok? Meu aniversário é dia 10 de setembro, eu sou de virgem, ok? Eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, e eu tenho um irmão mais velho de um ano, que é o Pedro Henrique, pelo visto os meus pais estão tendo filho um ano depois do outro, vocês são malucos, porque eu tenho um filho de 7 meses, se eu tiver outro filho agora, você tá louco, né? A gente é feio, a gente não é inteligente, mas tudo bem, não importa, porque a gente não precisa fazer escolha mesmo, vamos seguir aqui, vamos passar de idade aqui, minha mãe foi promovida sargento, caraca, minha mãe é do exército, beleza, passa mais uma vez, olha lá, olha aqui, a minha mãe tá levando eu no doutor pra me vacinar, eu tenho apenas 2 anos de idade, então, surprise me, eu quero tomar, vamos tomar, aê, tomei, muito bem, aê, tomei a antitetânica aqui, acho, não sei, vamos lá, vamos seguir aqui, Uh, olha aí, o Pedro Henrique, hein, e o meu irmão, a gente tá brigando pra saber quem é o melhor artista, vamos lá, todo mundo sabe que o melhor artista sou eu, Max Palarco, vamos lá, me surpreenda, vamos ver, uh, atacou ele, hum, agora eu posso escolher, como que eu vou atacar ele? Eu posso dar um beliscão, um soco, um gancho de direita, ataca ele, boa, eu tentei dar, mas eu acabei errando, tudo bem, não tem problema, tá vendo, isso eu poderia escolher, caraca, ele me atacou com uma caneta, perfurou o meu crânio, caraca, como assim, irmão? Eu tentei te dar um soco, mas você não precisa perfurar o meu crânio com uma caneta, meu Deus do céu, ih, meu Deus, olha aí, integridade, hein, eu quebrei o brinquedo sexual dos meus pais, e o que que eu vou fazer? Eu vou falar, vamos lá, vamos ver, uh, eu admiti que eu quebrei, é isso mesmo, mas a gente tem que ter integridade na vida, quebrou o vibrador dos outros, avisa, né, fala, ó, eu quebrei, eu posso fazer alguma outra atividade, não sei, me identificar como, eu posso mudar, olha, eu posso mudar, Ah, caraca, que legal, é de inclusão, olha aí, vamos lá, vamos avançar, entrei na pré-escola aqui, tenho quantos anos? Ih, olha aí, peguei catapora, mano, vamos lá, a gente pode interagir com os professores, vamos interagir com a senhorita Brito, professora de música, talvez eu não seja inteligente, mas eu possa ser um músico e viver de arte, apesar que pra você viver de arte, você tem que ser um pouco inteligente, olha aí a professora, caraca, eu levantei a mão pra fazer uma pergunta, ela falou pra eu abaixar, e falou assim, ó, Falou isso pra mim, cara, lê aí direitinho, tá escrito isso aí, você falou, você é um idiota, vamos ver o que eu vou falar pra ela, vamos ver, ah, olha aí, uh, reportar ela, reportei ela pro diretor, caraca, o diretor, o senhor Santana, colocou a Brito, que eu tentei fazer amizade com ela, vocês viram, eu tentei fazer amizade com ela, ela veio e me falou que eu tô sendo um idiota, aí eu falei com o diretor e agora ele tá, botou ela aí na geladeira, velho, e olha aí, veio as férias familiares, hein, pra levar a gente pra algum lugar aí, pra visitar, os recifes e tal, vamos nos surpreender, o que eu vou fazer? Reclame, mas eu vou, olha aí, eu gostei da viagem, muito bom, mas a gente foi reclamando, ah, não quero estar nessa viagem, eu quero ficar jogando videogame aqui, cara, ó, meus pais tiveram outro filho, vamos ver se a gente se dá bem com a nossa nova irmã aqui, Ih, olha aí, primeiro beijo, hein, tô tendo a oportunidade de beijar aqui a Ana Carolina Batista, o que eu vou fazer? Vamos me surpreender aí, vamos ver, hum, eu corri dela, ó, já passei pra escola secundária, né, não sei como é que é o nome, ó, o clube do videogame, hein, alguns amigos estão começando aqui, estão começando um clube de videogame, o que eu vou fazer? Eu queria entrar, hein, vamos ver, ah, ok, entrei, entrei, ótimo, tá escolhendo bem o bagulhinho aqui pra mim, o Surprise Me tá escolhendo que é uma maravilha, até agora a vida tá tranquila, né? Ah, não, velho, você tá andando, ai, meu Deus, não acredito, você tá andando pelo centro da cidade, de repente vem um cara e coloca um cartão de business card, né, um cartão de negócios na sua mão, e tem um triângulo, um círculo e um quadrado e um telefone na trás, o que que você faz? Cara, você, ah, mano, por favor, liga pro número, vamos ver, me surpreende, liga pro número, ah, não, eu entreguei pro amigo, pra ganhar 45 bilhões de dólares, eu entreguei pro amigo e essa foi a última vez que eu vi ele, ah, não, meu Deus do céu, só 16 anos e eu já fiz isso. Mano, a gente tá melhorando, hein, a gente é feliz, cara, é isso, é ignorância, é uma maravilha, se eu melhorar muito meu cérebro, eu vou começar a ficar mais triste, porque eu começo a pensar na vida. Tá, vamos fazer umas atividades agora, pô, eu podia arranjar um trabalho, né, que tal a gente arranjar um trabalho? Vamos ver se a gente consegue arranjar um trampo pra ganhar uma graninha, né, porque a gente não tem nada de dinheiro, eu acho que eu poderia trabalhar como TI, porque não tem muito livre-arbítrio no TI, o cara tem problema no PC, ele é um completo idiota e você precisa ajudar ele. Vamos ver se a gente consegue trabalhar nisso aqui, vamos aplicar, olha aí, caraca, o pessoal pegou meu currículo e jogou no lixo, aí machucou, hein, atendente de telemarketing, puta, eu tenho dó desses caras, velho, que atendem telemarketing e é triste, essa é uma profissão triste, mas vamos ver se eu consigo ganhar, uh, olha aí, ó, tá rolando uma entrevista, você tem alguma pergunta pra nós? Me surpreenda, vai, me surpreenda, o que eu vou perguntar? Ah, quanto que eu vou fazer dinheiro? Não, 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 não deram o emprego, ah, meu Deus, vamos lá, Instagram, os meus amigos estão começando no Instagram, o que que eu vou fazer? Isso, fica longe dessa porcaria, mas se você quiser me seguir lá no arroba Max Palaro, vai ser bem interessante, tá? Uh, olha aí, hein, ó, mandando um trabalho pra mim aqui, por favor, aceita o trabalho? Aceita o trabalho? Aê, aceitei o trabalho, eu ganho 20 mil dólares por ano, ótimo, ok, Thomas negado, meu pai morreu, não, meu pai morreu, o que que eu vou fazer? Vamos pro funeral, vamos pro funeral, ah, ok, vamos, vamos planejar o funeral, ótimo, o que que eu vou fazer? Eu vou enterrar ele, eu posso colher agora, não tem o Surprise Me, vamos doar o corpo dele pra ciência, ou, nossa, vamos fazer, a gente empalha o meu pai e coloca ele na sala, e aí a gente fica com ele, tá ligado? Nossa, mas isso é muito estranho, essa ideia, vamos fazer isso, Ah, não tenho dinheiro, vamos cremar ele, pronto, crema ele, maravilha, o que que eu vou fazer com as cinzas? Ah, não, joga no lixo, enterra elas, mantém elas na urna, ou joga em algum lugar especial, vamos ver, joga em algum lugar especial, ou mantém na urna, ótimo, mantém na urna, perfeito, a gente, a vida tá indo bem até, hein, hemorroidas, a vida tá indo bem até, hein, a minha mãe tá sofrendo de hemorroidas, mas por que que você tá falando isso pra mim, mãe? A minha mãe tá se casando, malandro, a minha mãe tá se casando com o Isaac Meirelles, um cara de 49 anos, e ele é um stripper masculino, que bom, como é que eu vou chamar ele, vamos ver, eu posso chamar de pai, senhor, Isaac, ou bro, vamos ver, eu quero chamar ele de bro, ah, eu vou chamar de pai, velho, não, não vamos chamar de pai, por favor, jogo, Ih, eu vou ser mandado embora do meu trabalho, putz, 12 anos trabalhando aqui, os caras tão falando que eu tomei o último copo de café e não fiz um novo pra galera, por isso que eu tô me mandando embora, por favor, que a gente vai insultar o supervisor, mas é isso aí, é inteligentíssimo fazer isso, insulta e sai de lá, maravilha, vamos ver, olha aí, hein, a Fernanda Melo, finalmente a gente encontrou alguém pra gente ver se a gente tem uma vida junto, amorosa, vamos ver, vai, 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 por favor, isso, maravilha, olha aí, ó, a gente vai fazer, né, vai, 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 finalmente, chegamos nos finalmentos com a Fernanda, e o que que a gente vai fazer? Usar camisinha, não usar camisinha, ou usar camisinha finalmente? Eu gostei, ela gostou, todo mundo ficou feliz, maravilha, olha aí, mais um hookup, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, é a Daisy Kelly, como é que a gente vai fazer durante o sexo, sexo seguro, muito bem, aí, a gente tá fazendo alguma coisa na nossa vida, Twitter, vai entrar na rede social ou não? Não, ninguém, o meu personagem, no Surprise Me, ele não quer rede social de jeito nenhum, mas já disse, me segue no Twitter, no Instagram, me segue nas redes sociais aí, mano. Ih, teste de paternidade, ih, meu Deus, ó, eu posso, vai, me surpreenda, mas será que eu, vamos ver, simplesmente não fala mais com ela, bloqueia ela das redes sociais e some, é muito bom, isso, é muito bom fazer isso, realmente, eu tô sendo um cara íntegro, pelo visto, Betina Pinto, vamos lá, outro teste de paternidade, o moleque já tem oito anos, me surpreenda, vamos ver, aceitei fazer o teste, eu tenho um filho, meu Deus do céu, eu tenho um filho de oito anos, a minha mãe está me ridicularizando pra eu não ter um emprego, mas eu tenho 186 mil dólares na minha conta bancária, eu tenho 52 anos desempregado e a minha mãe fica me ridicularizando na frente dos meus amigos, o que eu posso fazer? Eu trabalhei com coisa de companhia aérea, né, coisa assim, eu vou ver se eu consigo trabalhar dentro de um avião, vamos ver, olha aí, veio a entrevista, hein, o que eu vou falar? Olha aí, o que você pode me dizer sobre a cultura, bem-vindos à Siqueira Airways, oh, muito bom, tamo ganhando dinheiro de novo, minha mãe morreu, poxa, minha mãe morreu, deve ter morrido de hemorróida, do coceira no rabo, minha mãe deixou aqui 509 mil dólares, caraca, mãe, oh, não, não deixou pra mim, ela deixou pros meus irmãos, caraca, mãe, que desgraçado, você ficou me xingando, ah, não, ficou me ridicularizando na frente dos amigos, aí não, mãe, eu tô muito triste, depressão, eu tô com dor na junta, também, eu tô com quase 70 anos, velho, vamos ver, vamos pro doutor, vai, doutor, 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 finalmente, qual doutor? Melhor ir no cunha, o Barros vai arrancar minha perna fora, vai no cunha, vai no cunha, óbvio que eu fui no barro, ah, meu Deus do céu, artrite, vai, trata artrite ou não? Por favor, trata, não, ele não tratou artrite, meu Deus do céu, eu tô com 63 anos, morri, morri de artrite, certeza, arbítrio negado, morreu com 63 anos no seu funeral, somente o seu filho, Tales, que eu não falei uma palavra com ele, e os meus quatro irmãos, arbítrio, teve um trabalho de, né, uma vida medíocre, pelo visto, porque apareceu aqui medíocre, trabalhou no mercado, não foi feliz e o karma foi horrível, a melhor coisa, nossa senhora, a melhor coisa que a família pode lembrar da vida dele foi quando ele entrou no clube de videogame, cara, essa foi a minha melhor coisa, mas é isso aí, pessoal, esse aqui foi BitLife, o desafio do Surprise Me, onde a gente escolhe tudo, o Surprise Me não foi tão ruim, foi medíocre, medíocre não é nem bom, nem ruim, é medíocre, é no meio, tá, se você é um aluno medíocre, geralmente você passa de ano, tá, então a gente passou de ano, é isso que aconteceu, aí, aí, mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, senta o botão do like, me ajude mais com o canal, se você chegou até aqui, coloca aqui embaixo, arbítrio, só pra eu saber que você chegou até aqui, tá bom, e como sempre nós vemos no próximo vídeo, tchau!